Porque na autoestima, a auto é da própria pessoa. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. A autoestima é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você ter valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Porque eles chamam o setor das empresas, tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel. E tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental. E oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então, é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, a auto é da própria pessoa. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor? Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem desfuncionalidades. Coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável. Ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, do que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse evaluation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro. A amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem vários modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. A partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira... O dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela escreve, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Aquilo que a gente tem de melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. A autoestima tem muito a ver com se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar. Deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso. Nunca atrapalha. Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança, que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivete, aquelas máquinas. E eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor para isso. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia, e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. Eu tive uma época que eu recebi uma proposta da ONU, isso tem uns 20 anos atrás, que a ONU tinha um... E eu participei desse projeto, era uma oficina de talentos. Então, por exemplo, identificava um talento numa criança, dava 200 bolsas no Brasil inteiro. E aí a gente tinha que indicar um talento. Fosse do balé, fosse de esporte, fosse de escrita. Não sei se existe esse projeto ainda hoje. Eu tenho maior vontade de fazer esse projeto, assim, mais amplo. Eu adoraria ter uma empresa que eu pudesse escolher talentos para investir. Eu acho uma bolsa de valores maravilhosa. É verdade. Porque, assim, além de você ressuscitar a autoestima, você quando bota dinheiro e capacitação num talento de alguém, aquilo vai dar uma boa coisa. Para a humanidade e para a pessoa. Em qualquer profissão. Qualquer profissão. E aí eu trago, para a gente ir finalizando, mas você pode falar muito bem disso que você já viu, o sorriso. O gari, né? Aquilo que ficou marcado na minha. O gari da sapucaí. Tipo assim, em pleno carnaval, o cara está ali varrendo. E ele transformou uma alegria aquele trabalho naquele dia e hoje ganha dinheiro com isso. Com isso. Com isso. Sim, sim, sim. Porque isso que é lindo, né? Tipo assim, ele não queria ser outra coisa. Ele gostava de fazer aquilo. E ele fez aquilo do jeitinho dele. Com amor. Ele imprimiu tesão, com amor e com alegria mesmo. Você olha para o sorriso, ele está feliz de estar varrendo. Que sorriso, né? Ele dança, mas ele varre. Quer dizer, as pessoas jogam, mas ele não varre. Ele varre. Ele foi visto varrendo. Então assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica. É isso que fica. Não tem outra coisa. Então é a receitinha do bolo. O dom da gente. O dom da gente. Não tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras. Que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá.